E aí dinossauros, dinossauros, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon. Ah, mano, já vai começar. Batalha em dupla. É que pare. Speed Boost. Chupa. E hoje, cara, nós vamos enfrentar a Roxane. Quero dizer, pelo menos tem que estar enfrentar a Roxane. E, mano, eu vi lá com o Psycho, e ele disse que é um bug do jogo. Que, assim, que era realmente pra aqui, pra, assim, aqui, ficar vermelho. Tipo assim, pra aqui ficar vermelho e aqui ficar azul. A defesa, porque, assim, ele aumenta, ataque, diminui defesa. Isso é um bug, tá? É um bug do jogo. Então, vamos lá. Eu treinei aqui eles no Impod. Foi o que eu mais treinei, porque ele... Talvez ele aprenderia algum golpe. Quer dizer, eu achava isso, mas ele não aprendeu. Então vamos lá evoluir, né, os meus queridos amiguinhos. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, o Rico. Vamos lá. Zigzagoon. E a deck é bom treinar em dupla, porque os Pokémon, eles ganham XP maior. Tipo, eles ganham o dobro do XP que era pra eles ganhar. Aqui, o Cabinha vai ter o Magikarp. Nível 16. Aê! Boa. Primpla. Primpla pra aprender Metal Claw. Isso é forte. Eu vou tirar esse Outer Sport. Spark, Spark. Não sei. Aqui, Metal Claw. Vamos lá, né? Ó, fungos. Nossa. Deveria ter... Saiu melhor, hein? Deixa eu ver se tem um item na minha bolsa. Burn Hill. Cable. Pokebolas. HMTM. Que itens. Não, se tem um Oranberry. Ah, mas eu acho que isso aqui tira veneno, não é? Fet é berries. É, tira veneno. Berries, cadê? Aqui, tira... É, realmente, acertei. Essas Perch é... Não! Opa, pronto. Aqui. Pronto. Recuperamos aqui. Professor Carvalho! Caraca! Que? Red, Blue? Que? Olha, eu vou ser bem sério. Eu prefiro Red. Oxi. Ganhei o quê? Pikachu? Pikachu com o chapéuzinho do Red. Não vou querer, não. Obrigado, professor Carvalho. Mas eu já tenho um Pokémon elétrico. Que eu tô pensando que é muito melhor do que o... O Pikachu. Que é o Manectric. Então, já vão assim... Já vão parar de dar hate. Deixa eu ver a Nature. É, aumentar o ataque, diminuir. Olha aí, ó. Porque é bugado. Porque assim... Pokémon que vem assim... Que são aí... Pokémon aí que... Estão assim... Que alguém te dá... Ou que já estão assim no início do jogo, assim... Foi a mesma coisa dos iniciais ali. É isso. É um bug do jogo. Deixa eu soltar o Rico pra... Mais nível aqui. Tá na hora dele aprender um Bubble Beam. E... Cacilda. Não vai ser útil isso aí não, viu? Pokedex não, Pardy. Aí. E eu tô assim, meio triste do WinPod não ter aprendido nenhum golpe, mano. Pelo menos um golpe assim, daorinha. O Strongle Bug é da hora, sim. É bom. Tira 50 de dano? Sim. Mas tem um grande problema. Que... Mesmo que ele diminui o Special e tal... Ele assim, tem pouco PP, velho. Pelo menos é o que eu acho, né? É, pouco PP. 20 PP. Ah, Gustavo. É muito. Tá bom que é muito, mas... Não é aquelas coisas... Não é aquelas coisas todas que... A gente vê aí. Então vamos lá. Aqui é o quê? Aqui tomara que tenha Pokémon aqui. Não, Pokémon não. É... Bicho bom pra upar. Boa. A gente vai ter um Blaziken bombado aqui, cara. Blaziken é o melhor Pokémon inicial de fogo, mano. É a minha opinião, tá? Se o Fuecoco evoluir, aí sim vai ser meu favorito. Porque eu gostei mais do Fuecoco ou do visual. E tá aí. O Blaziken está evoluindo. E esqueci do nosso ritual. Já deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sino pra não perder mais notificação. E é isso. Tchau. Aí. Temos duas aves. Porque querendo ou não... O Blaziken... O Throid que é um frango. E o... E o Peeplup é um pinguim. Ó, Double Kick. Vai quebrar os caras no ginásio. Bom, ele é atacante meio especial. Então eu vou tirar o... Vamos lá. E pra quem quer... E pra quem quer que eu coloque aí, é... Ó, Double Kick aqui. Você é Double Kick. Ah, aqui não é treinador, não. Nossa, velho, né? É que bem que poderia ter... Opa! Você é treinador. Ó, Caterpie. Já a Fost. E o Speed Boost. Ele aumenta o ataque. Que eu fui ver. Aumenta o Speed. E aumenta... Só pouco o ataque. Aumenta pouco. Mas aqui aumenta, aumenta. Aí, ó. Cara, o Throid é... Eita. Para esse rio. É bom. Mas quem... Mas eu ainda prefiro a Barry. Oh, Suyadol. Suyadol. Nossa, velho. Cornossauro, mano. Aqui vai pra onde aqui? Aqui vai pra algum lugar? Mano, eu nunca joguei esse jogo, velho. Pokémon Emerald Rainbow. Ah, aqui eu já tava aqui, já. Então pronto. Ó, o Spinarak também, mano. Confia em mim, velho. Variados é forte. Eu usei ele uma vez em... Stone Dragon. É muito forte, mano. Você... Você pode não... Pode acreditar. E se quiser. É um dos melhores... Um dos melhores bichos que tem. Aí, nível 18. Acho eu que chegamos no level cap. É, chegamos, né? Peraí. Ainda tem como pá? Tem como pá? Ai, meu Deus do céu. Tem como pá. Não é level cap, não. O level cap era no 18, né? Mas eu acho que realmente... Aqui, o cabinho aqui. Tinha água. Não desiste nunca. E bugou o jogo. Por um segundo. Tá. Double kick. É. Vamos lá, aqui. Opa, cabinha. Deixa eu ver se esse cabinha ali... Vai me enfrentar. Nem sei o que é isso. 10%, mano. O que é isso? Não tô entendendo nada. Tá. Vamos lá, aqui. Aí, sim. Eu vou treinar aqui mais o... O Blaze Game. O que é o Blaze Game? Tá. Bom, vamos lá. Aqui o Blaze Game vai ser útil nessa floresta aqui. E nós vamos sair em Petalburg, se não me engano. Isso. Eu quero que todo mundo me veja. Não tô nem... Xing Ling? Que bicho é esse que eu nunca vi na minha vida? Ah, filho da mãe. Pronto. Mas que se ferrou, se ferrou. Eita, cara. Mas se o level cat não é esse, mano. Tô ferrado aí, filho. Helping Head. Nossa, batalha em dupla, velho. Mano, três coisas que eu mais odeio em Pokémon. Batalha em dupla. Uma das coisas que eu mais odeio em Pokémon é batalha em dupla. Zellpider. Zellpider era um dos candidatos pra entrar no meu time na série passada. Mas acabou que não rolou porque eu não quis. E tem quais Pokémons? Dead N. É... Dead N. Vamos lá. Aqui ambos os dois vão ser úteis. Toma aqui um. E eu percebi que a velocidade do Blaze já é uma das melhores, velho. Pelo que eu reparei. Olha, ó. Blaze em 19. Então provavelmente não é o level cap esse aqui. Magikarp. Magikarp. Vai... Cai com... Caraca. Toma. Olha, ó. Pegamos um bom XP. Magikarp já era. Fibas. Caraca, mano. Tem Mailotica aqui nesse jogo, mano. Ah, eu sei que tem, né? Respeita, mano. Aqui é o cara dos Pokémon, né, mano? Você acha que... Aqui, Petal... Não. Qual o nome da cidade mesmo? Era Hasboro, né? Hasboro. E aqui a gente vai capturar um novo membro, velho. Aqui, né? Na caverna, eu acho. Salve engano. Vamos lá. Primeiro... Aqui. Vinepad. Vinepad é um Pokémon que vocês pedem pra usar. Tipo, alguns não pedem como o Igão. Mas muitos... 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 Mesmo... Falam pra eu... Mano, cês... Nego, me enche pra usar Pokémon inseto. Ó, ele é esse, ó. Tá melhorando, hein? Vem cá de Quick Attack? Não. Eu não vou precisar de Quick Attack, não. Porque eu já... Mano, eu tenho level cap, velho. Tá. Bom, vamos treinar aqui o Rico. É, você vai levar um Metal Claw aqui na fuça, mano. Que me falaram demais, cara. Nego me enchia. Ó, é bom pra upar, hein? Flame Charge. Flame Charge em um e Flame Charge em outro. Olha, ó. Pega... Pega XP pros dois. Mas em si, vai pegar XP pro Rico. O que já é da hora. Ó, Funf também é forte. Igual se a gente não vê essa primeira tentativa... A gente vai treinar um pouco, né? Porque... Vai que, né? Nossos Pokémons também são... Estão... Meio... Né? Ó, Bobo... Bobinho, ó. Melhor que Bubble. Vocês falam, ó, Gustavo. Tenha mais Stab de água. Cara. Eu tô fazendo o máximo que eu posso aqui. Ah, tem Sturge. Que safado. Tem Sturge. Drillbar. Drillbar piorou, mano. Drillbar não tem nem Sturge nem nada. Só quando é que é Excadril. Aqui que eu digo. Aqui vai ter alguns Pokémons que eu... Acho que a gente usa. Ah, usou o terreno. Rolly Collie não. Eu acho que Rolly Collie não. Era... Era... Era o que vocês me pediram, mano. Mano, um que muitos... Pelo menos alguns inscritos aqui do canal pediram. Que se chama Rhyhorn, velho. E eu acho que a Matrix eu não sei não, velho. É, esse aqui vai ter... É, você não tem não, né? Ó, uma Meg Stone ali no canto. Agora que eu anotei. Põe aí. É, Meg Stone do Lucario. Pelo que parece. Mano. Cadê o Rhyhorn, velho? Ó, agora que aparece o Rek'Roth. Rek'Roth. Aqui. Nossa, a arena treta. Tá. Toma isso aí. Caraca, não aparece Rhyhorn. Tá de brincadeira, mano. Porque aqui não tem. Se não for, mano, eu vou ter que... Pegar um Geodude, velho. Eu não quero Geodude, cara. Eu quero... Eu quero Rhyhorn, velho. Rolly Colley também não, mano. O Rolly Colley vai me ferrar, mano. Que é isso, velho? Esse terreno aí. Tá, cara. Quando eu... Eu vou cortar o vídeo. Se eu não achar... Vou ficar aqui mais um tempinho. Ou eu acho que é do outro lado que eu vi, mano. O Psycico. Psyco. Psyco. O nome dele, né? O Psyco, ele... Aqui teve Rhyhorn. E um amigo meu disse que viu Rhyhorn. Né? Esse canto aqui. Exatamente onde eu tô. Se não for possível, eu não vou ficar com... Eu não vou... Ou é no... Ah, deve ser em Death Ward. Se não for, vamos lá. Tá. Mas primeiro vamos lá agora pro ginásio roubado, né? Que muita gente tava dizendo que tava muito apelão. Então vamos lá. E eu vi esse TM aqui, velho. Agora que eu vi, mano. Bom, vamos lá. Aqui pro ginásio primeiramente. Vamos recuperar. Mano, eu acho que o Winspot vai ser o menos que eu... O menos... Mano. Acho que o Winspot vai ser o que vai... Ser arrebentado no ginásio. Mas vamos lá, né? Não custa tentar, né, Gustavo? Não custa. Não custa nada. Vamos lá. O Pou... Que que o Pou tá fazendo aqui? Caraca. Shard beans? Ah. Tirou nada. Shard Twig. Shard Twig é grama. É, então vou levar... Aí, mamou. Marco Rita. Agora eu vou trocar pro Winspot? Não. Porque ele não tem ataque forte. Flank charge. Morreu. Destruímos o Pou. Destruímos o Pou. Pou é... Pou é... Pou é meu ovo, rapá. Aí assim, mano. Se a gente não achar Highhorn lá, eu vou pesquisar aonde que o Psycle... Opa. Minho? Que porra de Pokémon é esse? Mas que apanhou, apanhou. Mas que apanhou, apanhou. Ah, tem Fly Jam. Safado. Anorite. Anorite é inseto. Tá. Deixa eu ver. Stronger Bug. Nossa. Já era, velho. Tá. Blaze. Blaze eu acho que ele tem chance de matar, velho. É, realmente. Olha isso, velho. Speed Boost dele. Ah, Speed Boost quebrando, mano. Highhorn. Aí. Isso. Era esse mesmo que eu queria. Mas aonde que tem? Essa é a questão. Arrow. Arrow tem... Oh, Sturge. Mas ainda bem que eu ataco duas vezes. Rolly Cole. Mano, eu achei que ia ganhar esse ginásio, velho. Agora aqui. Pokedex. Pikachu eu não vou querer. Aqui. Arya. Que? Só tem na Safari Zone. Oh, meu Deus do céu. Então vamos ter que trocar o tipo terra, mano. Oh, meu Deus. Ou eu capturo lá. Por lá, né, mano. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Se eu acho. Depois eu... Ou eu pesquiso assim. E batalha em dupla, mano. Batalha em dupla não prega. Entendeu? Não prega. Não rola. Tirante. Tirante vai sofrer, mano. Com meu... Vou matar o Cláudio, velho. Mano, meu pinguim é muito forte. O Archan. Gosto mais do Archox. Agora eu vou... Ah, aqui esse carinha. Pronto. Tô ligado. Oh, Crânidus. Crânidus ali é pedra pura. Tô ligado. Ou ele é metal. Tem várias que eu não lembro. Tirtoga, mano. Mano. Ixi. Marinha, mas não tirou porra de carinha nenhuma. Porra, mano. Smakedown. Tá. Double Kick. Ó, Rico foi pro fim de dois. Blaze também. E nada. Ai. Eu buguei o jogo, mano. De novo. Ai, que susto. Tá. Esse caminho aqui de ginásio, ele vai me dar algum item? Se não me der, eu vou me bater, velho. É. Não me... Não vou me bater, não. Mas... Porra, velho. O cara não tem item pra me dar. É foda, hein? É foda. Tá. Enfim. Aqui. Vamos lá. Vê como é que tá Roxane. Roxane eu acho que não tá fácil não, viu? Ixi. Carbic. Trick Room. Olha isso. Ah, já sei o que eu vou fazer. Tô ligado que ele é... Ele é fada. Aí, aqui, Metal Claw. Boa. Trick Room. Aí, agora, eu vou tirar aqui o... Pinguim. Pra gente usar nosso... Ele vai usar Infestation, né? É. Double Kick. Caraca. Nossa, ainda bem. É, minha Speed Boost tá da hora. Mas, vamos ver, mano. Ah. Tem que ser o Almanite, né? Pra me falir. Pois é. Vai tomar um... Tomar um Metal Claw. Lindo. Seria lindo. Nossa, já era, velho. Speed. Aumentou tudo. Já era, mano. Win Pod. Win Pod. Vai, vamos ver o que ele pode fazer. SP Attack. É. Blaze que ele não vai fazer nada. Mas, também, eu tô querendo demais, né? Mas, também, eu tô querendo demais. Mini Pod. Não vai tirar nada. Pô, eu posso até usar um... Cent de Ataque. Pra ver se ele erra. É, mas o problema é que eu não sei quanto que o Cent de Ataque vai coisar, velho. Erra a porra do golpe. Cacilda, velho. Ele não... Ele não erra o Warted Power. Como assim, velho? Que bicho é esse? Olha isso, mas... Ele deve estar de hack. Não é possível, não. Pelo menos ele tá com... Um negócio, tá? Vamos lá. Bubble Bean é o que tira mais. É o que tira mais, pelo menos. Bubble Bean. Acho que eu tô fazendo tudo errado. Pera aí, Gustavo. Você tá fazendo errado. Pera aí. Bubble Bean. Boa. Aí o Blaze Upa. Boa. Aí... Nossa. Que corno, mano. É, agora tudo depende do Blaze. Double Kick. Não vai adiantar o Speed. Ai. Esse aí é difícil. Scout. Como que ele tem... Morri. Pera aí. Não, pera aí. Tem um Potion. Potion. Aí. Pera aí. Pera aí. Double Kick. Tá. Fica o 6 de vida. Eu uso Potion. É. Deixa eu ver aqui o Punch Charge. Nossa. Tira nada, velho. Só se dá crítico. Nossa. Mas vacilamos aqui. Porque eu deveria ter deixado o Rico vivo. Nossa, mano. Pera aí. Eu perco... Eu perco todo o meu dinheiro, velho. Ferrou, mano. Vamos lá. Primeira... Agora a gente não vai vacilar, velho. Quarenta e de estratégia. Era pra gente ter mandado o Winpod. Porque ele usa Infestation. Então pronto. A gente vai. Vamos salvar aqui. Começa com o Prínclop. Ele vai mandar Trink Room. Ah. Aí, ó. Tá vendo? Posso matar. E matei. O problema é que isso tá desativado. O negócio de... Olha como é desgramado. Olha aí. É mole. Pra ele fazer com o Thunder Wave aí. Aí. Só preciso de um. Só preciso de uma vez. Que eu acho que ele não vai ficar com o Sturge. Pior que tem, né? Boa. Não. É melhor eu arriscar aqui o... Bobo Bean, né? Do Rico. É. Que ele tá... Speed horrível. Carbic. O problema é ele usar... É isso. Nossa. Você não vai ficar paralisado não, meu filho. Você não vai ficar paralisado, Rico. 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 Por favor, Rico. Não. Pera aí. Você perdeu o Dunsparce, né? Não. Dunsparce? Que Dunsparce? Meu filho. Gustavo. Você tá doido. Morreu. Pronto. Cai aí. Maldito. Geodude é elétrico também. Esse aí. Pelo menos esse. Mano. Ah. Omanite. Esse aí complica, velho. Por que de... Por causa disso. Esse é Corno mesmo, mano. Esse é Cornelius. Tá. Vamos aumentar a defesa, né? É. Aí só falta o Rico que vai me salvar. O Rico vai me salvar. O Rico, ele me salva. Mind. Não. Rico vai me salvar. Bubble Bean. Tem Sturge. Scald. Não vai me tirar nada. Pound. Boa. Ganhamos. Nossa. Tava fazendo tudo errado também, né? Gustavo, você também é demais, né? Boa. Tá. Se for o caso, eu vou usar cheat de atravessar a parede pra ir lá na Safari Zone pra pegar o High Horn. Por que, mano? Eu não vou... Eu não... Porque, mano... Eu não vou usar um High Horn antes do... Me... Vocês me perdoem, mas... Se eu estiver fazendo algo errado... Não. Nossa, velho. Mas agora imagina o segundo ginásio. O primeiro foi difícil. Ó, o Nick Kite. Agora seria bom eu colocar o Win Pod na frente. Que eu vou dar o nome dele carinhoso de... Adivinha? Vou dar o nome dele de... É... Ele parece o... Acabuto, não é? Ele é basado em um caranguejo ferradura. Alguma coisa assim. Aí, ó. Xelos. Do Strongobug. Strongobug. Eu tô... O Strongobug é special, mano. Você não vai... Ele que tá usando o Harden à toa. Reco... Desgramado, hein? Ah... Que ódio de Recover. Olha como é maldito, velho. Olha isso, meu. É, vai ser uma batalha infinita aqui, mano. Porque ele vai dar Recover. Quer saber? Você quer saber? Quer saber? Quer saber? Vai dar... Não tira nada! Como assim a gente... Não. A gente não vai ter que usar. Mano. Como assim... Não. Ô, Blaziken. Você tava mandando... Aí. Ah, não! O Speed Boost tem chance de aumentar o... Não. Aumento crítico. Agora deixa eu ver aqui, né, má? Roly Colly. Agora a gente vai pro Death Ward. E se a gente vai comprovar, né? E eu vou pegar o Cut. E eu vou pegar o Cut. Aí vai me dar aí a Great. Great Ball. Mr. Stone. Ele vai curar meus Pokémons. E Gigi. 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 Acho que... Mano. Pigeontite. Pigeontite. Pidget. Tá. Mas é que eu não vou nem usar. Não gosto do Pidget. Minha opinião, tá? É minha opinião. Respeito é a opinião dos outros. Ah, não. Ah, não, velho. Qualquer pessoa, menos a meio. Vamos ver aqui. Quão difícil ela tá. Pidove. Pidove ferrou. Air Cutter. Nossa. Estou muito dano, hein? Empinose. Aí, acordou. Destruí. Pichu. Pichu eu vou usar o Empor. Porque ele tem que... Poxa, Electro Web, mano. Aí, pelo menos ele tem essa habilidade que ele vai embora. Do campo. Quando ele tá com metade da vida. Isso é muito útil. Por quê? Você disse que é útil, Gustavo. Porque é útil. Ah, ele tem Dragon Breath. Aí, ele é isso. Pronto. Aqui nem leva o Capitain. Eu acho. Então, isso vai ser ruim e bom ao mesmo tempo. Porque, primeiro, que os Pokémon não vão acompanhar seu nível. E, segundo, que... Peraí. Eu não coloquei. Nossa. Eu vou ali capturar o Trico, velho. Lá na primeira cidade. Ou eu vou capturar algum Pokémon daqui pra me ensinar Cut. Porque eu não vou perder meu tempo. Não. É porque, simplesmente, eu não vou perder meu tempo pra... Opa. Aqui tem... Aqui me disseram que era da hora vim. Não. Me disseram que era da hora vim. Não. Não é aqui. Eu acho que é aqui. Não, não é aqui, não. Me disseram que era em um desses lugares, mas eu não vou fazer nada, não. Vou ficar... Ficar na minha. Deixa eu capturar algum Pokémon que aprenda o Cut. Vamos lá. Eu vou procurar... Se não achar... O Stamford não aprende Cut nem ferrando, velho. Que eu sei. Tô ligado. Venonate. Você aprende o Cut? Vamos começar com uma Quick Ball. Quick Ball é boa porque... False Swipe. Rock Tomb. Não aprende. Nossa, Venonate. Isso é ruim, hein? Eu acho que o Nick Eat, aquela raposa lá... Eu acho que ela aprende. Mano, 28 minutos de vídeo. Grouping também é da hora. Aqui, a Nick Eat. Nick Eat. Tá. Eu vou... Não, peraí. Stronger Bug pega nos dois. Então, peraí. O que é que eu tenho que fazer, mano? Como é que... Qual é que eu... Ah, é batalha em dupla. Então, eu vou ter que fazer o seguinte. Aqui. E vou matar esse aqui. Beleza. Ó, Slash. Ele tá aprendendo um monte de golpe aqui. Mano. Meu Deus. Tá, aí eu acho que eu consigo capturar. Filha da mãe. Tá, Hill Ball. Deixa eu ver aqui. Jeanette Ball. Parque Ball. Parque Ball. Caraca, mano. Isso não fica. Peraí. Fast Ball. Fast Ball é pra Pokémon rápido, né? Peraí. Cadê Fast Ball? Cadê? Maior chance de capturar Pokémon que foge da batalha. Cacilda. Eu vou ficar aqui até quando? Moon Ball é de noite. Não. Quem for... Pescado. Ah. Aí. Vamos ver aqui. Você vai aprender, mano. Você vai aprender, Onyct. Você... Corno. Roll Light não aprende nem fudendo, velho. Desgramado, velho. Mano, eu tô louco. Fico louco. Olha isso. Não aparece esses Pokémon. Nenhum Pokémon daqui aprende Kunt. É incrível, mano. Mano. Mano, é incrível. Eu não vou enfrentar aquele carinha ali, não. Vou enfrentar agora. Peraí. Ah, ele já... Ah, ele já... Ah, ele já enfrentei. Corno. Corno. Cornélio. Quando eu preciso do Kunt, esse vagabundo não tem. Ah, vai se ferrar. Bora lá, então. Bora lá, então. Vou pegar a pesada aqui. E assim, mano. Eu não vou finalizar o vídeo, não, mano. Peraí. Episódio 2. Aqui. Ledba. É um Pokémon bom, viu? Ó, já vou falando assim que Ledba pode ser um Pokémonzinho ruim. Muitos acham que ele é ruim, mas na verdade é bom e eu recomendo um Special. Pokébola aqui. Agora vamos lá. Me leva pra Death Ward. Pra eu treinar em off lá. Então vamos lá. Aqui. Deixa eu ver. A Parly. Parly tá... Agora vamos tentar capturar um Pokémon Cornélio aqui. Vamos lá. Eita. Rolly Collie. Seria da hora usar um... Tem um Gigalit. Tyrogue, não. Dweeble. Dweeble eu não quero. Mano, já disse. Não quero Tyrogue. Já tem um Pokémon lutador. Não, cara. Eu vou ficar... Eu tô puto já, mano. Eu tô tão puto, velho. Tão pra vocês sem noção. O tão putasso que eu tô. Tá, mas vamos conversar com esse caminho aqui pra ele nos dar o Flash. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreve no canal. Eu acho que eu não vou capturar o Raihorn. Eu vou procurar aí o Raihorn. Eu vou... Me esforçar. Opa. Aqui não é... Aqui não tinha não essa área aqui. Oh! Ah. Esse cara não vai fazer nada comigo. Aqui é o quê? Aqui parece ser muito negócio de X-Cutor. Porque esse menino já fala o quê? Bom, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É o episódio 2. Evoluímos aí os nossos dois Pokémons. O Winpod não evoluiu. Mas evoluímos pelo menos os dois. Então, valeu. Falou. E até mais. Tchau.